O fogo se alastrou de forma bem rápida por conta dos ventos que fazia no momento. E aí o incêndio que era na fazenda passou para uma loja que fica ao lado, uma loja de transportes rodoviários e logística. Nesta loja haviam alguns pneus e esses pneus rapidamente pegaram fogo. E o incêndio foi tomando grandes proporções, tanto que ele passou para o outro lado da rodovia. Vários funcionários da empresa passaram mal. Equipes do Corpo de Bombeiros e também da Polícia Rodoviária Federal, a PRF, foram chamadas. Um jovem de 26 anos de idade era o que estava em estado mais grave. Ele inalou muita fumaça, estava desorientado, estava tonto e com muita dificuldade para respirar. Ele foi levado às pressas, na viatura da PRF, para o Hospital Municipal Universitário de Rio Verde, onde ele recebeu atendimento médico e depois de algumas horas internado, ele recebeu alta e já está em casa se recuperando. A equipe do Corpo de Bombeiros combateu o incêndio. Os bombeiros tiveram muito trabalho, muita dificuldade para combater esse incêndio, porque ele era muito grande. Primeiro eles fizeram um acero no chão para evitar que o fogo se alastrasse ainda mais. Depois então foram para o combate, utilizando abafadores, água e também sopradores. A Polícia Civil está investigando este caso também, por conta do tamanho, da proporção que tomou esse incêndio, para saber como que ele começou.